Eu tenho certeza que você já viu um desses cartões por aí, né? O meu nome é Gabriel Andrade, mais conhecido como Gabs, e hoje eu vim te contar o que eles são, para que servem e como usá-los. Os cartões pré-pagos da Netflix têm duas boas utilidades. Eles funcionam quando você quer presentear alguém com alguns meses de assinatura do serviço e também pode ser usado por você mesmo para pagar a sua própria assinatura, em dinheiro ou boleto bancário, algo que a Netflix não permite pelo aplicativo. E para ativá-los? É muito simples. Basta seguir esses passos. Primeiro você rasca o código na traseira do cartão com uma moeda ou algum metal, entre no link que está aparecendo aqui embaixo e insira o código PIN encontrado na traseira do seu cartão e pronto. É simples assim. Depois que você adicionar o cartão, o valor da mensalidade será deduzido a partir do crédito que você colocou na sua conta. Se chegar em um mês que o valor não for suficiente para completar a sua assinatura, a Netflix vai calcular o valor proporcional para poder cobrir parte do mês, de acordo com o seu plano atual. Dessa forma, ainda que você não consiga pagar pelo plano completo, você consegue ficar mais alguns dias com a sua assinatura. Gostou dessa? A boa notícia é que você pode comprar um desses queridinhos em uma de nossas 466 lojas EMAs pelo Brasil. Bom filme pra você! Gostou dessa? Legenda por Sônia Ruberti